Olá pessoal, estamos aqui com a aula 13 da unidade 4, que iremos tratar sobre democracia e cidadania. Bom, sabemos que a Revolução Francesa, em que surgiu em 1789, é que conceituou aquilo que conhecemos como direita e esquerda. Veja a explicação em que ocorreu através de um debate entre os professores Luiz Filippondé, da PUC de São Paulo, que se diz de direita, com o professor Marcos Nobre, da Unicamp, que se coloca como de esquerda. Como nós sabemos, esses dois conceitos, direita e esquerda, remontam à época da Revolução Francesa, quando, segundo a tradição, na Assembleia Nacional, os representantes de posições políticas favoráveis ao antigo regime, ou pelo menos favoráveis a uma evolução mais moderada da Revolução, então, em curso, se sentavam à direita da mesa, diretora dos trabalhos, e os representantes daquelas forças que procuravam acelerar ou radicalizar a Revolução Francesa, se sentavam à esquerda, então, essa terminologia topográfica, segundo a Praxe, teve origem nesse momento. De lá para cá, são conceitos que vêm sendo utilizados em diferentes contextos, diferentes épocas. Normalmente, se associa a ideia de uma posição política de direita à manutenção da ordem, do status quo, e a ideia de uma posição política de esquerda se associa à ideia de mudança ou de alteração da ordem. Houve outras tentativas também de conceituar melhor essas noções que são, de fato, muito abstratas, e muito difíceis de se precisar. Houve iniciativas intelectuais, por exemplo, que procuravam associar uma posição de direita à defesa de valores como a liberdade, ou o individualismo, o mercado, e que procuravam ao mesmo tempo localizar as forças de esquerda como sendo forças que enfatizavam valores opostos a esses, ou seja, o valor da igualdade, a coletividade, como algo que deveria prevalecer sobre o indivíduo, o Estado, e assim por diante. Como esses conceitos são bastante confusos e dependem muito da visão subjetiva de quem os aplica, é muito oportuno que nós estejamos aqui com dois filósofos, porque sempre que se trata de esclarecer conceitos, se chamam, se pede a ajuda dos filósofos. É um pouco isso que estamos fazendo aqui hoje. O professor Marcos Nobre é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, é também pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, onde ele coordena o Núcleo sobre Direito e Democracia. O professor Luiz Felipe Pondé é professor de Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na Fundação Armando Álvares Penteado. Então temos a explicação de ambos a respeito desse conceito de como se originou. Bom, a democracia e cidadania são conceitos que foram pensados na Antiguidade Grega, ou seja, antes mesmo da Revolução Francesa. É importante salientar a obra A República de Platão ou A Política de Aristóteles, em que lá vai trazer essa importância dessa reflexão. Já que política vem do termo em grego polis, que significa cidade. Então política é a administração da cidade. O cidadão é aquele que vive na cidade, ou seja, é que ele tenha qualidade, ou condição de cidadania. Já a palavra democracia é o poder do povo, que significa o sistema político, em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas, ou seja, pessoas que vão nos representar no poder. Vale salientar algumas obras de literatura que contribuem para essa reflexão social, como é o caso do romance A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que faz uma crítica ao sistema totalitário do comunismo. Ou também a obra 1984, que fala sobre a biopolítica, ou seja, o poder sobre a vida, o olhar que controla sobre todos nós, que é o panóptico já sugerido, observado pelo filósofo Michel Foucault. Também temos uma outra obra, que é A Intermitências da Morte, escrito por José Saramago, e que vai fazer uma análise sobre tanato política, ou seja, como o Estado tem um poder sobre a morte de todos nós. Bom, na perspectiva do Saramago, há uma crítica ao sistema capitalista, consumista, que no entendimento dele, não nos possibilita a democracia. Veja o que ele diz a respeito desse assunto. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, uma referência à democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, condicionada, amputada. Porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões... As grandes decisões são tomadas numa outra esfera. E todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMI's, as Organizações Mundiales de Comércio, os Bancos Mundiais, a OECD, tudo isso. Nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? Mas José Saramago é um autor também autocrítico na sua própria posição de esquerda, digamos assim. Já que no seu romance Ensaio sobre a Lucidez, ele faz uma autocrítica à própria esquerda em que ele se posiciona, ele faz uma crítica à direita e ao centro, pois nessa narrativa há um colapso quando toda a população não decide em colocar nenhum deles no poder. Bom, seja de direita ou de esquerda, vale ressaltar a importância de observar aquilo que nos possibilita para a afirmação da democracia e da nossa cidadania. Fiquem atentos na nossa aula 14. Fiquem atentos na nossa aula 14. Fiquem atentos na nossa aula 15. Fiquem atentos na nossa aula 15.